O homem esfaqueou a ex-companheira várias vezes enquanto ela dormia no Morro do Fubá. Anabel. Ela acordou quando era golpeada por faca na cabeça e começou a gritar. A irmã dela que mora ao lado ouviu e foi acudí-la. Nesse momento, o homem tentou escapar o ex-companheiro dela. Só que ela morava no Morro do Fubá e ele foi pego por traficantes de drogas que o levaram para o chamado Tribunal do Tráfico e ele foi baleado na mão. Aqui ao meu lado, o delegado responsável pela investigação desse caso, o Wilton Alonso. Esse homem foi localizado em um hospital. Boa tarde, doutor. Como é que foi a investigação desse caso tão brutal? Boa tarde, Tino. Boa tarde a todos. Então, a vítima conseguiu finalmente, deixa bem claro ainda que quatro crianças estavam na residência. Dois filhos do casal e outros dois filhos da mulher que puderam presenciar essa barbaridade, essa cena de horror chocante que aconteceu com essa mulher de ser acordada, sendo esfaqueada por um ex-companheiro que morava ao lado da residência. Ela, então, conseguiu apoio para sair de lá, um apoio médico, foi até a UPA da região. Então, de lá, a UPA entrou em contato com a polícia que, imediatamente, entrou no circuito tanto a polícia militar como a polícia civil, agindo de forma integrada, o 9º Batalhão com a 40DP. Nós conseguimos dirigenciar e ver esse elemento do mesmo morro que se encontrava com um tiro na mão em um hospital. Fizemos o link, a mulher acabou reconhecendo esse rapaz que havia sido baleado como o autor das agressões. Então, imediatamente, foi dado voz de prisão para ele no hospital, que ficou para sofrer, para ser operado e teve alta até hoje. E ele foi autuado por tentativa de feminicídio e ameaça, que as ameaças já vinham por toda a madrugada. Ele, ameaçando, foi embora e retornou durante a madrugada para cometer esse crime bárbaro. Quando você fala que ele teve alta, ele não foi solto, ele foi encaminhado para um presídio. Qual é a situação desse homem agora? Exatamente, isso deixa bem claro. Ele foi preso em flagrante, ficou com um policial que a gente chama de PO, polícia ostensiva lá, tomando conta dele lá no hospital. E agora ele teve alta médica, mas está sendo encaminhado ao presídio para cumprir a sua sanção, a sua prisão. E ele fica agora a cargo da justiça, ele respondeu ao processo. E se Deus quiser, recebeu uma pena bem alta por esse crime tão chocante que abarou a todos lá na delegacia ver uma situação dessa. Ele chegou a falar para vocês sobre o tribunal do tráfico, porque ele estava baleado na mão? Sim. No hospital, uma equipe foi lá e ele confessou que cometeu mesmo esse crime, que esfaqueou a mulher na cabeça e que foi pego pelos traficantes locais, que como sanção por esse crime que eles não admitem, acabou recebendo um tiro em sua mão como punição pelo tribunal do tráfico. Importante a gente aproveitar um caso desse para deixar bem claro. Quem glorifica, quem glamouriza essa situação e critica muito quando a polícia entra nessa comunidade, essa é a realidade, para quem não sabe, é uma região tomada totalmente por facções criminosas que dominam, controlam, em muitos casos até mesmo divulgação, manifestações, também são controladas por essa facção que domina essa região. E esse elemento foi um a mais. Ele cometeu um ato que não poderia cometer na favela e foi punido por esse ato que ele fez recebendo um tiro em sua mão. Doutor, nesse mesmo dia que teve esse caso tão brutal, vocês se depararam com outro caso de violência contra a mulher, mesmo não sendo uma delegacia especializada. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Foi um dia bem tumultuado na 40DP, o Norte Gorgel, que nesse mesmo dia, enquanto a gente já estava tramitando esse primeiro caso, fazendo todo o procedimento de autuação da prisão em flagrante desse elemento, chegou uma outra mulher na delegacia, extremamente abalada, alegando que tinha conseguido fugir de um cárcere privado, que o seu namorado, que ela já convivia, havia cerceado a liberdade dela, não deixado ela sair de casa, já há mais de um dia. Inclusive, quando ela tentou o apoio da família, da mãe e do irmão, para pedir um Uber para ela poder sair, ela já havia até arrumado as suas malas, ele impediu, inicialmente cortou o Wi-Fi, para imediatamente cessar a comunicação com o mundo externo dela, para ela ficar ali só dentro de casa, e posteriormente ainda tomou o celular dela. No momento de distração, ela conseguiu sair da residência, fez o certo, imediatamente procurou a delegacia, conseguiu uma moto, um Uber moto, foi à delegacia, e nesse interim, a equipe da 40DP já foi até a residência, já deteve esse alimento, e pôde constatar a versão apresentada por ela. As malas estavam lá, tudo prontinho com as roupas dela, o celular e outro cômodo guardado, então a gente pôde autuar esse elemento em flagrante e conseguir retirar todos os pertences dessa mulher para que ela possa reiniciar a sua vida, já que quando ela fugiu, ela saiu com a mão na frente e para trás. Ela não pegou documento, não pegou dinheiro, não pegou nada. Ela saiu da maneira que pôde sair para preservar a sua vida, a sua liberdade e a sua vida. Muito obrigada, doutor Wilton. São esses casos que refletem a realidade aqui do Rio de Janeiro, que é o segundo estado no país com o maior número de denúncias de violência contra a mulher. Fica atrás apenas de São Paulo, Tino.